Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências Oficial. Esse vídeo aqui é a pedido de um inscrito aqui do canal, o amigo Christian Ribeiro. Ele colocou aqui para mim fazer um vídeo sobre a velocidade Mach, né? Daí ele colocou aqui, lembra que eu te pedi isso há quase um ano atrás. Então peço perdão aí ao Christian, eu esqueci realmente, meu amigo. Então, mais antes tarde do que nunca, né? Então vamos para o vídeo. Então o que é a velocidade Mach, né? Eu vou descartar a ficção científica, aquele Gzinho aqui, tá? Porque isso aqui faz parte do ocultismo, né? A gente sabe muito bem o que representa, o que representa esse G aí, né? Mas então isso aqui é um simulador que representa aí, simula a velocidade dentro, a força que o cara recebe quando o avião está alçando o voo, né? Então esses aviões caças aí, eles quebram várias vezes a velocidade do som, né? 1.224 quilômetros por hora. Então, cada velocidade do som, 1 Mach, né? Então eles chegam aí a vários Mach, né? Então, e esses testes é para ver se o cara vai dar bom, né? Porque imagina um cara desmaiar aí dentro de um avião, de um caça. Vai cair, vai se matar um louco desse, né? Então, bora para o vídeo. E cara, eu dei muita risada porque esse vídeo aqui é sinistro e o cara desmaia, cara. É, é um baita engraçado, né? Então, vamos pro vídeo. Olha a cara deles de apavorado. Já sabe que o bicho vai pegar pro lado dele, né? Então, você vai fazer isso? Olha, como é isso vai funcionar? Você vai precisar de respirar normalmente. Você vai ficar relaxado. Quando você vai fazer, você vai voltar a ficar com a stick, ok? Ok. Olha ali, já mudou a fisionomia do rosto, ó. Caramba! Foi! Pagou! Olha aí! Quase quebrou o pescoço. Cara, parece que tá morrendo. Caramba! Que cena bem feia. Olha aí! Você tá ok, senhor? Oh, eu estou dizendo! Você tá bem? Uou, sim. Como você tá sentindo? Ah, eu senti como eu estava em uma espécie de pescoço. Ah, sim, parece que é assim. Você ganhou? Ah, não sei. Ok, peraí, eu estou em Texas. Como você tá sentindo? Tudo bem. Ah, ok. Nossa, que merda! Cara, cena feia, né? Chega a mudar o rosto dele aqui uma hora aqui, ó. Olha ali, parece que a pele gruda na cabeça ali. Sei lá, cara. Trouxe bem feio. Então, por que a gente tá mostrando isso, né? Olha a fraude aqui, meu amigo. Olha a fraude aqui. Esse avião, esse foguete aqui, diz eles que é o Soyuz, né? De 2018, né? Então, diz eles que vai chegar até SS, né? Então, vamos mostrar o vídeo aqui. Vamos ver como é que os caras estão reagindo ali dentro do foguete, né? Imaginem. Olha aí! Olha aí, bem tranquilos, mexendo no tablet. Tão de brincanagem, cara. Tão de brincadeira mesmo. Eles iam estar tranquilos assim? Não, não. Ô, NASA, para que tá feio. E esse aqui literalmente caiu, né? Porque a gente tá vendo aqui que eles mal sobram e já começam a cair, né? Entre os outros aí foguetes, né? Porque eles vão tudo pro Triângulo das Bermudas, né? Não tem ninguém ali dentro dele, né? Isso aqui é um estúdio de gravação, ó. Isso aqui é um estúdio de gravação, né? Porque é o seguinte, ó. Eles falam que vai até a ISS, né? Olha a ISS, né? A ISS, eles falam que tá 27 mil quilômetros por hora. 27, mais de 27 mil quilômetros por hora? Não, peraí, peraí, peraí. Olha aqui um tiro de fuzil R-15. Um tiro de fuzil R-15 atinge 3.500 quilômetros por hora. O projetil ali, né? E daí a ISS tá 27 mil quilômetros por hora? Ai, ai. Ficção científica, né, amigo? Então esses caras aqui, ó, teriam que alcançar 27 mil quilômetros por hora, né? Pra chegar aqui, né? Acoplar aqui na ISS. Fazer o embarque-desembarque. Que eles falam que a cada seis meses acontece embarque-desembarque, né? Tranquilamente, né? Mas estão de brincadeira mesmo, né? Ficção científica, amigo. Não tem ninguém aqui dentro. Isso aqui é uma fraude. Uma fraude, né? Então é uma fraude. Daí os caras iam estar tão tranquilos assim, aquele cara desmaiou. E esses aqui, bem tranquilos assim. Cadê a famosa Força G? Cadê a famosa Força G aqui? O cérebro deles ia ter saído pelas orelhas aqui. Ia ter aqui a massa encefálica aí, ó, dentro desse capacete aí. Meu amigo, os caras teriam morrido, meu amigo. Ninguém suporta uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora. E imagina um arrancadão aí pra chegar até ISS somente a 400 quilômetros de altura. Ai, ai, cara. 400 quilômetros de altura. Mas ISS tá, né? Diz eles. Tem algo de errado aí, hein? Algo de errado não está certo aqui. Porque eles falam que tá a 400 quilômetros de altura. Não, peraí, 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 peraí. Olha o que a NASA fala aqui, ó. A atmosfera da Terra se estende além da Lua. Então, quer dizer que a ISS tá dentro da atmosfera, né? Dentro dos gases. Então, cadê os propulsores, meu amigo? Se ela tá em meio aos gases, dentro da atmosfera, né? A atmosfera da Terra vai além da Lua. Então, ela tá dentro da atmosfera. Cadê os propulsores, meu amigo? Responde aí, globalista. Cadê os propulsores? E outra coisa, né? Se a atmosfera da Terra se estende além da Lua, nunca for pro espaço, né? Porque a Lua tá dentro da atmosfera. A gente, nós, a gente sempre falou, né? As terraplanistas sempre falaram que a Lua tá dentro da atmosfera, né? E tem que vir a NASA aí, confirmar, pros globalistas acreditarem, né? Ah, ficou ruim agora, né? Mas, assim, mais uma fraude aí. Destruída, né? Olha aí. Imagina o cara que quase morreu aqui, ó. Quase morreu. Olha ali. E esses caras iam tá tranquilo, assim? Iam tá tranquilinho. Mexendo em tablet. Tudo bem, senhor? Tudo bem, senhor? Ah, meu Deus. Tá tudo bem? Oh, sim. Como você se sente? Eu me senti como eu estava em uma espalha. Certo. Ah, sim. Parece assim. Agradecer aí ao amigo Cristian Ribeiro. Né? Ao amigo Cristian Ribeiro Pela dica aí da matéria Do vídeo, né? E pedir perdão novamente aí Porque acabei me esquecendo mesmo, né? Então é isso, galera. Nasamente. A Terra é plana. E tamo junto. Gostou do vídeo? Deixe seu like. E se ainda não for inscrito, inscreva-se. Valeu? Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Tchau.